Você é o tipo de desenhista que quando finaliza o seu desenho fica em dúvida de qual fundo fazer e acaba sempre deixando o fundo em branco? Então meu parceiro, hoje eu vou estar resolvendo o seu problema e vou estar te ensinando um fundo que você pode aplicar em qualquer desenho e que vai ficar muito top, mano. Isso aqui é uma parada incrível, mano. Então isso aqui já merece o seu like. Então deixa o like aí e já comenta aí o que você quer ver aqui no canal, mano. Pode comentar qualquer coisa, beleza? Comenta porque vai ajudar no engajamento. E é isso. Se for novo, você já está ligado que você tem que se inscrever para acompanhar os próximos, hein? A meta para o final do ano é 300 mil, fechou? Então bora que bora, dale que dale, bora aqui para esse tutorial. Vamos lá, bora, 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 bora. Tem que ir muito rápido. Zoooo! 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 O fundo que eu vou te ensinar a fazer, meu parceiro, é um fundo desfocado, tá ligado? Então, meu parceiro, esse fundo aqui, você pode estar utilizando em qualquer outro desenho. Não importa qual desenho que você está fazendo, tá ligado? Só que você tem que ter noção de que o fundo desfocado não é apenas um desfoque ali, tá ligado? Tem que ter alguma coisa atrás para você desfocar. No caso, imagina que tem uma pessoa e atrás tem uma casa, tá ligado? Você quer deixar só a pessoa ali na frente e desfocar o fundo. Aí você vai ter que desfocar, no caso, a imagem da casa, tá ligado? Você pegou mais ou menos a noção? Tá cansado de desenhar e se frustrar com o resultado de desenhar todo dia e não ver evolução nenhuma? Cara, calma aí. Não se desespere, pois hoje trago para você a solução. O método que já ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a desenhar seus personagens de anime favoritos. Um método totalmente online com mais de 35 videoaulas liberadas 24 horas por dia. E o melhor, o acesso é vitalício. Além de tudo isso, você ainda ganha 4 bônus grátis, certificado de conclusão e tudo. Então não perca essa incrível promoção e clique no primeiro link da descrição. E tem vários tipos de desfoque, tá ligado? Vou deixar uma imagem aqui para você ter uma noção. Tem um desfoque que é muito forte a ponto de você não conseguir ver o que está atrás realmente. E tem aquele desfoque mais leve, tá ligado? Que você consegue até identificar o que está atrás. Igual o exemplo que eu dei da casa. Se você usar um desfoque muito forte, você não vai conseguir ver o que está atrás. E se você utilizar um desfoque assim, mais ou menos, tá ligado? Você vai conseguir identificar o que está atrás. Então tem alguns tipos de desfoque que você pode estar utilizando. Igual quando tem alguns pontos de luz atrás, tipo uma lâmpada ou várias lâmpadas, tá ligado? Tipo em uma cidade. Você vai ter que fazer vários pontos de luz, tá ligado? Só que desfocado. E para você estar utilizando esse fundo nos seus desenhos, meu parceiro, você vai ter que ter uma noção enorme de degradê, meu parceiro. Você vai ter que aprender degradê. Mano, degradê é tudo, cara. Se você não souber degradê, cara, você vai ficar muito, mas muito limitado. Então, pratica aí degradê, cara. Se você não sabe, pesquisa, cara. Você vai aprender porque é uma coisa bem fácil, tá ligado? Enfim. Aí, mano, você vai ter que aplicar muito degradê, tá ligado? Muita transição, entendeu? Transição de cor, tá ligado? Você vai ter que deixar alguns pontos em branco para dar aquele efeito de luminosidade. Principalmente nesse fundo que eu tô fazendo, eu tive que fazer isso, tá ligado? E eu acho que na maioria de fundos desfocados vai ter isso. E nesse fundo que tem aqui na imagem do Rengoku, que eu usei de referência, não tem tanta coisa atrás do personagem, entendeu? Então, é mais é ponto de luz mesmo. Tipo, atrás você consegue perceber que tem o céu. E tá meio que um pôr do sol, você tá entendendo? Tá meio que um pôr do sol. E do outro lado vai ter meio que um arbusto ali. Mas como o desfoque tá muito grande, não dá pra saber ao certo, entendeu? Mas provavelmente é um arbusto ou uma árvore, tá ligado? Então, acabou que esse fundo não ficou tão difícil de se fazer, tá ligado? Porque se tivesse muita coisa lá atrás, igual se tivesse muitas árvores, ou se tivesse, sei lá, casas ou prédios, alguma coisa assim, tá ligado? Teria muito mais detalhe e ia demorar muito mais pra fazer, entendeu? Então, quanto mais detalhe pra fazer o fundo desfocado, tá ligado? Mais vai demorar, entendeu? Isso é evidente. Em qualquer arte que você fazer, quanto mais detalhe, mais tempo você vai precisar pra fazer, entendeu? E nesse lado que eu tô pintando agora, eu utilizei no comecinho ali perto do ombro, eu utilizei um preto, eu fiz um degradê bem levinho com esse preto, depois eu fui com um vermelho violeta, tá ligado? Um vermelho violeta fazendo um degradê também e marcando alguns pontos de luz onde eu ia deixar com o branco do papel, entendeu? E você tá vendo aí que quando um brilho, ele meio que encosta no outro, no meio ali, onde eles estão encostando, fica um pouco mais escuro, tá ligado? Aí você tem que aplicar isso aí pra dar aquele efeito mais realista aí no seu fundo desfocado, tá ligado? Logo em seguida, por cima do vermelho violeta, eu vim com o azul real, que é um azul um pouco mais escuro, fazendo um degradê também e passando ali por cima de todas as áreas que eu marquei, deixando o branco do papel, né? Que eu tinha marcado com o vermelho violeta e era pra deixar o branco do papel. Aí eu fui fazendo um degradê até lá em cima e lá em cima tem uma área grande, uma área grande assim que eu vou deixar em branco também, né? Fazer um degradê e deixar em branco. E logo em seguida, com o azul mais claro, que é o azul céu, eu vim passando bem de leve, tá ligado? Pra fazer esse tipo de fundo, você tem que ter muita, mas muita noção, tá ligado? De força. Você não pode pintar nem muito forte e nem muito fraco. Algumas áreas você vai ter que escurecer, mas você não vai poder escurecer de uma vez, tipo, passou forte ali de uma vez, tá ligado? Você vai ter que passar de leve, depois vir com outra camada de leve, depois passar mais uma camada, até ficar no tom agradável, entendeu? Então você tem que ter muita noção de força. Então com esse mesmo azul céu, eu fui ali fazendo algumas camadas e deixando no tom agradável, como você pode ver. Aí na hora que tava num tom agradável assim, nem muito forte, nem muito fraco, eu fui com o branco. Passei o branco ali por cima de tudo pra mesclar mais as cores, entendeu? Aí depois eu parti pro outro lado. E do outro lado eu comecei fazendo um degradê com o preto ali perto do ombro e depois eu fui com o azul real fazendo um degradê também. Aí eu apliquei ali um pouquinho de marrom na parte mais clara e depois fui com o marrom claro, entendeu? E depois eu passei um branco ali pra mesclar um pouco a cor e subi fazendo um degradê com o preto, deixando ali umas bolinhas, né, pra marcar aonde eu ia preservar o branco do papel. Não o branco do papel, mas aonde ia ter ponta de luz, entendeu? Aí conforme eu ia subindo fazendo o degradê com o preto, uma hora eu troquei para o sépia. O sépia é um marrom bem escuro, quase preto, entendeu? E aí eu fui seguindo fazendo ali degradê com o sépia, preto e o marrom claro nas partes de mais luz, entendeu? Usei também um pouquinho só de laranja em algumas partes. E conforme eu ia subindo os pontos de luz iam ficando cada vez mais fortes. Então eu tive que fazer um degradê com cores mais claras. No caso com o marrom, marrom claro, laranja e amarelo. E também um branco ali pra dar uma amenizada nas coisas deixar um pouco mais claro, tá ligado? E mesclar também. Aí chegando mais em cima, eu comecei a utilizar o azul céu pra fazer um pouco mais de brilho ali com a parte de céu, tá ligado? Porque subindo mais tem uma parte de céu. Aí eu fui fazendo um degradê com o azul céu e escurecendo um pouquinho com o preto. E também fui marcando algumas partes com o rosa chiclete. Porque tem umas partes aí do céu que é meio rosada. Então fui marcando aí com o rosa chiclete até lá em cima. E seguindo escurecendo um pouco com o sépia. Porque vai subindo ali na lateral, né? Com uma parte mais escura. E também tem umas partes ali que são bem amareladas. Eu utilizei muito marrom claro e laranja e amarelo também. E a partir disso eu fui seguindo a sequência, tá ligado? Sépia fazendo um degradê com o azul céu fazendo um degradê também. Ali no meio, meu parceiro, eu acabei me esquecendo o nome da cor, né? Aquele azul mais escuro lá. Não é azul céu, ele é azul real. O azul céu é aquele mais claro que eu utilizei por último. E com o azul céu. O azul céu ali por cima. E fazendo sempre um degradê, tá ligado? Sempre tomando muito cuidado com a força que você utiliza na mão. E foi isso. Seguindo essa sequência aí até finalizar esse fundo. E por último, eu passei ali o branco, tá ligado? Pra finalizar. Cara, não sei se vai dar pra vocês ouvir, mas... Tá passando um carro de som aqui, mano. Parece que é combinado, velho. Na hora que começa a gravar, o carro de som vem. E meu parceiro, só pra constar. Essa é a primeira vez da minha vida que eu tô fazendo esse tipo de fundo, entendeu? Então, não ficou assim muito, muito bom, tá ligado? Porque é a primeira vez. Mas, qualquer um, cara, que tentar, assim, vai conseguir, tá ligado? Treinando, vai acabar evoluindo e fazendo um fundo muito pica, tá ligado? E é isso, mano. Esse fundo ficou muito bom no desenho. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá ligado? Os vídeos do canal, você sabe que é só pra ajudar você, entendeu? A maioria dos vídeos é pra te ajudar. Então, me ajudem também dando like, cara. E compartilhando também, mano. Manda aí nos seus status do Whats, tá ligado? Manda nos grupos de desenho que você... Que eu tenho certeza que você tá aí, né? Porque você é desenhista, meu parceiro. Então, compartilha lá, cara. Você vai me ajudar muito. E deixa aqui nos comentários alguma coisa interessante também. Fechou? É isso. Tamo junto. Muito obrigado. Se for novo, se inscreve. Falou e fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.